Hora de mais um bate-papo com Camila Levien, já dá pra saber o que esperar do fim de semana, Camila? Eu acho que vocês não vão gostar da minha resposta, hein? Nem os trabalhadores brasileiros. A gente tem uma condição de chuva mais intensa justamente pro fechamento da semana. Então hoje é bom a gente aproveitar que o sol tá aparecendo mais. Mesmo que em meio às nuvens, com destaque pras áreas do Vale do Itajaí, onde a gente tem também a condição de relevo, que deixa mais fechado o céu no dia de hoje. Mas ainda assim as aberturas são bem mais generosas. Se comparadas com os últimos dias em todo o estado. Só no nosso litoral e também em áreas bem próximas, como o Baixo Vale do Itajaí especificamente, e pontos do litoral norte, a gente tem um deslocamento de umidade do mar pra costa, que provoca então essa presença de uma garoa ao longo do dia. Isso por causa do vento, que passeia do oceano em direção à costa. Do extremo oeste até as áreas do nosso litoral norte de Santa Catarina, principalmente na divisa com o Paraná, condição pra pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Naquele estilo de verão, pra gente ter uma ideia de como vai ocorrer essas pancadas. Mesmo sendo primavera, a gente tem essa condição de aquecimento associada à elevação de temperatura. Por isso elas vêm com trovoadas rápidas e rasteiras no entardecer. Como o sol vai aparecer mais hoje, as temperaturas sobem um pouco mais. Então a gente tem 28 em Chapecó, 26 em Joaçaba, e essa marca se repete em Blumenau, Criciúma e Itajaí. Joinville 25 graus previstos, Floripa com 24, temos Lages um pouquinho mais friozinho 22, Caçador 25. Pra amanhã, trégua na chuva pra praticamente todo o estado. Sempre tem a exceção, o oeste. Por lá, nós vamos ter a influência de uma área de baixa pressão no país vizinho, Argentina. E ela favorece pancadas de chuva contemporais, em especial na nossa divisa. Então, o extremo oeste, atenção total a esses temporais. No litoral, em toda a faixa leste, eu destaco a possibilidade de nosso dia começar com nevoeiros. Mas naquele estilo, serração que baixa, sol que racha. Ainda bem uma folguinha nessa possibilidade de chuva, pelo menos pra parte do estado. As temperaturas vão subir mais um pouco. A gente tem uma condição de aquecimento em especial no Grande Oeste, onde é justamente esse calor que vai favorecer essa possibilidade de tempestades. 31 graus em Chapecó, 29 em Joaçaba, Caçador com 28, 27 em Blumenau, 24 em Joinville. Itajaí tem 26 graus previstos, Criciúma 25, Lages 24 graus. E na sexta-feira, aí sim o tempo fecha de vez. A chuva e os temporais isolados começam na madrugada e vão cair primeiro no oeste. Vão avançando pelo estado ao longo do dia. No sábado, a instabilidade mais intensa vai se posicionar sobre o Paraná. O que diminui a intensidade, o volume de chuva aqui em Santa Catarina. Mas ainda assim, ela deve aparecer por aqui. Em especial no litoral e nas áreas próximas, a gente fica com aquele tempo bem parecido com o começo da semana. Ali segunda, terça-feira. O deslocamento de umidade do mar para o continente, de novo. Provocado pelo vento, que talvez vai ser de leste, deixa o céu nublado, aquele vai e vem, uma garoa e uma sensação especialmente gelada. Para quem é da grande Florianópolis, tem até nome o vento de leste, a tal da Alestada.